Música Uma pesquisa revelou que o café é a segunda bebida mais consumida do Brasil e só perde pra água. É mole? Eu vou tomar o meu, ó. Hum! Tá mais gosto, tá? Tá mais gosto, mas tá bom. É verdade, o senhor concorda com essa pesquisa? Concordo, é muito bom. E eu vivo disso. O senhor vive disso? Há quanto tempo você trabalha com café? Tá com oito anos. Vivo bem, graças a Deus. E todo mundo toma café? Todo mundo, isso. E essa pesquisa revelou também que 98% das famílias consomem café. É praticamente todo mundo tomar café? Todo mundo. Porque é, fala pra você, é muito bom aqui, viu? E quanto sai esse copinho? Um real. Um real. Esse é meu de presente? Esse é seu de presente. Eita, nove... Você gostou pra você beber? Que bom. Ó, ó. O senhor começa que horas aqui? Cinco e meia. E vai até que horas? Vai até nove horas. O café acaba. Tá terminando, tá? O café acaba. Acaba. Tá acabando. Uma última garrafa é essa. Vamos ver se o povo toma café? Vamos andar por essa Goiânia maravilhosa, tomando um cafezinho. É mole aqui, mas eita. Já tomou seu cafezinho hoje? Já, já tomei meu café. Você toma café todo dia? Todos os dias. Você gosta? Gosto. Você gosta dele como? Dele feito no coador, na maca? Coador. Fica sem um doce? Fico. Mas sem o café? Mas sem o café, não. Não. Amor, tá doido. Não é chinês ou japonês? Japonês. E no Japão toma café? Sim. Hoje é tanto café, café. Ah, o povo toma café lá, então? Vamos. O povo lá no Japão toma café? Toma. Igual assim, é forte assim, igual no Brasil? É. Vamos falar assim pro café. Arigatou! Arigatou, iê! É leite com café? Uhum. Café de leite? Com certeza. Você gosta dele puro também ou só com leite? Também. Você toma quantas xícaras por dia, copo? Cerca de umas cinco xícaras por dia. Cinco xícaras por dia. Como você igual eu? Enquanto tá achando? Também nesse jeito, assim. Enquanto tô achando café, enquanto alugar. Uma garrafa com café novo de manhã, de tarde, de noite, vai tomando. O tempo todinho. Tira seu sono? Não. E se você saiu cedo de casa e não deu tempo de tomar aquele cafezinho, preocupa não. O que tem nas ruas de Goiânia é café. E tem café com muitos acompanhamentos. Eu tô vendo aqui que esse aqui tem até, ó, bolo de chocolate. Olha aqui, bolo de chocolate, biscoito frito, doce de sal. Rapaz, sai uma pesquisa aí que o café é a segunda bebida mais consumida perto só pra água. Você concorda? Concordo. Você tem feito a sua vidinha através do café? Graças a Deus. Deus tem abençoado o café. O café realmente é um trem querido? É um trem muito querido pelo povo. Diz os especialistas que é bom consumir o café 20 minutinhos depois de pronto, porque aí tem mais nutrientes. Mas café é bom. Até o café é frio, dá uma esquentada, não fica bom, não fica? Com certeza. Porque quem é viciado não tá preocupado se o café foi feito agora ou se foi feito a meia hora, né? O importante é que tem o cafezinho. Vem tomar café? Na hora. Gói café? Toda hora. Rapaz, quantas xícaras você toma por dia? Umas quatro. Se achar mais, toma. Também. Ó, o homem de terno aqui, todo arrumado, já tomou, advogado, já tomou quantos cafés hoje? Só um, né? Pra acordar? Pra acordar, pra ir pra audiência, vamos trabalhar agora. E vem cá, mas acabou também hoje, eu tomo mais alguma. Só de tardezinha, né? Tardezinha, o lanche da tarde, o lanche da tarde. Café é importante. Eu vi que você tava empolgado aqui, dançando. Vamos dançar comigo? Imagina um advogado dançando comigo aqui na Goiás. Nós é o seguinte, achei esse de terno aqui, é advogado. E nós vamos dançar aqui, ó, vamos lá, a dancinha, ó. Vamos embora lá. Rapaz, valeu, bom dia, viu? Até mais, obrigado. Tamo um cafezinho lá, viu? Então tá, um abraço. Minha conta, tô pagando. Até mais. Tomar café vai ficar animado desse jeito, sabia? Uhum. Pois é. Amigo, vou falar uma coisa, meu café tá esfriando. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir pra trocar de novo, que eu vou ficar por aqui, vou comer agora um biscoito de doce. Troca meu café de novo? Com certeza. Vou ficar por aqui. Tchau, pessoal. Dá tchau lá pro pessoal de casa. Eee! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.